Três dicas de filmes de categorias diferentes para você ver no seu home theater com qualidade de imersão sonora. O primeiro deles, Top Gun Maverick, onde você tem de fato jatos e caças fazendo peripécias e manobras radicais no ar, com muita qualidade sonora, muita explosão e bastante adrenalina. É um filme para ver com toda a família, super divertido. O segundo filme, filme de terror, um filme para você não ver com toda a sua família, bem assustador, mas onde o efeito sonoro é uma das palavras-chave desse filme. É um dos elementos mais assustadores, efeitos sonoros de primeiro. A terceira dica de filme, bem mais leve, para você ver com toda a sua família, Avatar 2, onde você vai ver um mundo que não existe, mas ele é totalmente crível, por conta dos efeitos visuais de primeira e efeitos sonoros muito imersivos.